Clementina de Jesus Onde ele estiver, venha, ilumina A nossa raça e o samba com a sua luz A nossa raça e o samba com a sua luz Foi embora deixando no peito do Bamba a saudade E deixou para nós a raiz da sua mocidade Que no samba de roda ela é toda formosa sambou Canto, quem cantou por quê? Dona Clementina foi feita pra vadear Dona Clementina foi feita pra vadear Clementina de Jesus Clementina de Jesus Onde ele estiver, venha, ilumina A nossa raça e o samba com a sua luz A nossa raça e o samba com a sua luz Foi embora deixando no peito do Bamba a saudade E deixou para nós a raiz da sua mocidade E no samba de roda ela é toda formosa sambou Canto, quem cantou por quê? Dona Clementina foi feita pra vadear É, é Dona Clementina foi feita pra vadear Não vadeia, não vadeia, Clementina Foi feita pra vadear Dona Clementina Foi feita pra vadear E fez poma, Clementina E fez poma, Dona Clementina Foi feita pra vadear Dona Clementina Foi feita pra vadear Clementina Foi feita pra vadear Não batei a Clementina Foi feita pra basear Dona Clementina Foi feita pra basear